Fala galera, beleza? De volta à programação normal. Mentira que nunca teve programação normal nesse canal, é meio bagunçado mesmo. Mas a gente tá aí, né? Com mais de centenas de vídeos para vocês assistirem, então já se inscrevam para não perder mais nenhum, tá? E também para receber notificação das lives, ative o sininho abaixo do vídeo, beleza? Galera, vamos lá. Tem que começar adicionando um negocinho ali rapidinho que eu esqueci. Tem que ter a imagenzinha mostrando que os jogos são mais 18, tá? Será que isso vai aparecer? Vai, né? Claro. Vou ter que colocar aqui, tá? É bem importante. Porque eu mudei aqui a configuração, o computador e começou assim, mas beleza. Dito isso, estamos ali com 108 de banquinha, andei jogando tempo aí sem gravar. Vamos lá de novo. Lembrando que eu gravo por diversão. Estou aqui para me divertir e aproveito e gravo o conteúdo. Não é nenhuma recomendação ou indicação, tá? Jogos são aleatórios e baseados em sortes. Comecei com 0,40 aqui, dando umas combinações e opa, veio o tubarão 6x, ganha 2,40, vai para 2,56. Excelente. Começamos bem, né? Aumentou um pouquinho, opa, mais combinações. Veio mais pescador. Para quem não entendeu esse jogo aqui, o Shark Hunter da PG, quando vier pescador e vier tubarãozão, rapaz, multiplica os tubarões pelo pescador e está tudo certo. Toda vez que a gente ganha uma combinação, vem tubarão e se a gente acumular alguns tubarões, vem uns mega tubarões. Andei jogando um pouquinho, está na cara, né? Aí, ainda vem um tubarão. Opa! Aí, excelente, mega shark. E ainda ganha em cima do pescador. Beleza, 4,80, está subindo. 113. Será que vai dar ruim com o copyright que eu estou contando? Acho que não. Pessoal, comenta aí embaixo, tá? O que vocês acharam do vídeo. Não precisa esperar até o final do vídeo para comentar. Eu adoro quando vocês comentam. Por favor, façam esse agrado. Vamos lá. Combina direitinho até. Não é ruim de pagar, não. Não achei. Mas lembrando que é um jogo de sorte. Dá para fazer mil rodadas sem ganhar nada, tá? É uma possibilidade de qualquer jogo de sorte. Por mais que esteja dando bom aqui para mim. Só para deixar bem claro. Não existe nada garantido nesse universo de jogos. Correda a galera que fala que é para renda. Nada disso. Não existe. E aí, eu resolvi voltar com esse. Que é um jogo relativamente novo da RPG. Tem mais duas semaninhas que lançou por aí? Talvez. Mas eu trouxe agora. Vocês querem que eu traga também jogando Futebol Fever? É da PG. Foi lançado um pouco antes desse. É de futebol. Mas são símbolos de futebol. E tem um recurso interessante. Mas eu... Quem não conhece, fica conhecendo quando eu trouxer. Beleza? Vamos lá. Beleza. Eu estou rodando 2040 ao tempo. Estão perdendo. Vou aumentar. Tá? Correndo riscos. Está caindo rápido agora, hein? Está vendo o que eu falei? Eu fico um tempão sem combinar nada. Opa, boa. Faltou pescador, né? Oh, não esquece pescador. Quero navio. Quero navio. Caramba. Olha quanto tubarão. Navio. Navio, pescador. Navio e pescador. Quero navio e pescador. Navio e pescador. Ah, meu Deus. Tem pouca chance. Putz. 25x. Eu podia ganhar 25x. O pescador ia vir com 0,80. Eu ia ganhar 25x 0,80. Ia dar bom. Ou se viesse o navio, eu ia ganhar giros grátis. Vai. Chance de novo. 3 navio e eu ia vir giros grátis. Lembrando que se chama giros grátis e não é o nome do recurso do jogo, tá? Tem que estar jogando. Eu tenho que estar jogando e colocando o meu DIN para receber. Então, é grátis porque é algo a mais. Mas não é que veio de gratuito, não. Tô feliz que os jogos estão saindo do NIMBO, né? Não tá mais aquela coisa de, ah, não tá regulamentado ainda. Agora estão sendo regulamentados. APG deve. APG é pra que eu gosto de jogar, né? Devem seguir as regrinhas aí. Então, vão continuar disponíveis no Brasil e vou poder continuar jogando. É minha diversão, né? Meu hobbyzinho. Vai ser bom, vai ser bom. E aí vai ser bom pra vocês também, quem não joga mais. Eles estão aqui pra assistir, se divertir. Continua gravando conteúdo, não é verdade? Vamos lá. Boa. Vem isso aqui, ó. Maletinha. Ah, mas tá bom. 11X. Dá uma recuperada boa. Toma. 97, vai. Começamos com 108. Um valor bem aleatório. Mas eu tava jogandinho aí por fora. Não é que a conta é exclusiva pro YouTube. Eu jogo na minha. Só dá pra ter um por causa. Ah, não veio pescador ainda, cara. Que droga. Aí, 15X. Mega Star, perdi. Vou arriscar. Mais, 1 em 20. Vai, ajuda. Vai. Não, me socorre, cara. Pô, 1 em 20. Não deixa eu perder, não. Cara, precisa do pescador. Ao mesmo tempo que é legal, os tubarões caindo significa que é menos espaço pra aparecer com os outros símbolos e o pescador, né? Então... Mas depois virei a Mega Shark, então não importa. Falei bobagem. Falei bobagem. Cara, 86. Perdeu muito ainda já. Boa! Veio pescador em 20. Aí sim, garoto. Mas... Caraca, Mega Shark. Não! Por 1 não virou Mega Shark. Que droga! Mas aí, recuperamos. Foi pra quanto? Fico preguiça de fazer a conta. Ah, tá no lucro. 116. Excelente. Posso cair pelo menos 0,80. Preciso botar pro 0,40 não. Vai pro 0,80 eu posso cair. Ai, meu cotovelo! Bora. Fiquei animado demais, bati o cotovelo não. Na mesa. Não foi uma recuperação boa, não foi? Eu acho que foi. Simbora, 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 simbora. Boa! Vai! Ah, parou. Tadam! 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 Tum, tum, tum. 4. Fica 112. Boa! Peixão! Vai! Ah! Tem compra de funcionalidade, né? Darei pra comprar direto pra rodada grátis, mas custa 30 vezes o valor da entrada. 30 não! É mais, 75 vezes o valor da entrada. E aí, eu não quero gastar 30 com uma entrada de 0,40, né? Prefiro na sorte. Puts! Ajuda eu, ajuda eu, ajuda eu, ajuda eu, me ajuda. 4x, 6x20, 43,60, né? Tá começando a falhar a matemática. Tá ficando muito por 4, né? Faltando 1 pro Megashark. Megashark, 1 e 20, 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 tô arriscando. Pô, também não precisa pagar só 1 e 20, né? Dá uma, dá um help aí, hein? Boa! Olha quanto pescador vai mais. Boa! Excelente! Continua. Pega o Megashark. Vamos pegar o Megashark. Pegamos? Pegamos o Megashark. 15x com 3, 1 e 20. Eita! 54. Big Mega Win. 55 no total. Toma, 159. Só pra começar, tá? Que são 8 minutos, eu vou encerrar por aqui. Começando bem o Shark Hunter. Querem mais Shark Hunter? Comenta aí embaixo. Não, se tiver comentários, não vou botar. Ah, alguém já comentou. Comenta também, tá? Quero ver volume. Lembrando, nenhuma recomendação, hein, galera? Acompanha aqui pra se divertir comigo. Tchau, tchau e até a próxima.